Após o tombo da quarta-feira, a bolsa vive dia de trégua e sobe 2,15% com o dólar recuando a R$ 5,09 na venda. Fechando a semana, a bolsa de Tóquio teve queda de 1,4%. Já as bolsas chinesas subiram, Xangai avançou 1,61% e Hong Kong disparou 5,05%. Na Europa, os mercados já estão abertos e também operam em alta. Com a gente aqui, Samidana. Muito bom dia a todos. Não é só alta, não é forte. A Alemanha, 5,45 positivo. A França opera com uma alta de 5,75. Espanha, 4,65 e a Rússia, 6%. Prenúncio de bom dia. Quando a gente vê as ações brasileiras negociadas nos Estados Unidos, a alta também é fortíssima, é de 9,86%. Essa gangorra da bolsa mostra que não temos a menor ideia dos próximos passos. Notícia ruim muitas vezes é exagerada. Notícia boa também. Exposição ao risco é fortíssima. Tem gestor de fundo que está desesperado, inclusive apagando twitters antigos, ao que tudo indica, com medo de tomar um processo de gestão temerosa. Fiquem de olho. Não dá para deixar a bolsa sozinha, nem seus investimentos. Eu volto já já com mais Economia e Finanças.